concurso. A guerra fiscal entre os estados pode estar perto do fim? O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciou que o CONFAS está próximo de um acordo que unifica a alíquota do ICMS interestadual em 4%. O anúncio foi feito durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, destinada a debater a proposta de emenda à Constituição que muda as regras do ICMS de vendas realizadas pela internet. Fazer compras pelo computador tem se tornado cada vez mais comum. O faturamento do comércio eletrônico chegou a 18 bilhões e 700 milhões de reais em 2011, um mercado que acirra a disputa pela arrecadação de ICMS entre os estados. O tema foi discutido por secretários de fazenda de estados, produtores e consumidores e pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda. Todos concordaram que é preciso mudar a forma de tributação nos casos de comércio eletrônico. Pelas regras atuais, o imposto fica apenas com o estado de origem. Se não for compartilhado, no meu modo de entender, ela quebra inclusive o pacto federativo. Isso é muito mais uma questão econômica. Eu estou deixando de ter mais empregos, de gerar mais rendas com essas vendas, porque está tudo centralizado no estado de origem. Não há dúvida de que o compartilhamento do tributo que incide sobre essa operação é uma medida que tem que ser implementada e com urgência. Os convidados elogiaram a proposta de emenda constitucional que altera a cobrança de ICMS no comércio eletrônico, por catálogo e por telefone. A PEC, que está pronta para ser votada no plenário do Senado, determina que a tributação seja repartida entre o estado de origem da mercadoria e o estado consumidor. Até São Paulo, que prevê uma perda anual de R$ 2 bilhões de arrecadação com a nova regra, é a favor da PEC. Não há, a meu ver, como não reconhecer o caráter de simplicidade nessa PEC e de construção do ponto de vista de tornar uma regra conhecida, adequada para uma nova situação. Portanto, não há como não apoiar. É um projeto fundamental para todos os estados brasileiros, principalmente de um segmento que cresce quase R$ 5 bilhões por ano. Portanto, um segmento que vai ter um crescimento exponencial ao longo dos próximos anos. Durante a audiência, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciou que o CONFAS está discutindo um acordo para tentar acabar com a guerra fiscal. O CONFAS é o Conselho Nacional de Política Fazendária e reúne os secretários de fazenda de todos os estados e do Distrito Federal. A proposta prevê, entre outras medidas, a redução gradativa das alíquotas de ICMS interestaduais. A ideia é que as taxas de 7% e de 12% possam cair para 4% em todo o país. Essa é uma das propostas que foi apresentada. Obviamente tem outras, né? Tem estados que propõem reduzir para 2%, tem estados que propõem reduzir para 0%, tem estados que propõem reduzir, manter a diferença, levar para, em vez de ser 12% e 7%, fica 7% e 4%, mas a discussão está gravitando em torno desse número 4, que foi um número já que foi utilizado como referência aqui na resolução sobre os importados.